A maior parte das pessoas gosta de assistir vídeos, e você provavelmente também gosta de assistir vídeos, afinal você está no YouTube nesse exato momento assistindo vídeo. Mas e se você pudesse ganhar dinheiro por assistir vídeos? Seria uma ideia interessante? Se você gostou de saber disso, então continue assistindo esse vídeo, pois ele é para você que quer saber como ganhar dinheiro em dólar assistindo vídeos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar dois sites excelentes para você utilizar para assistir vídeos e ganhar dinheiro na internet. Então se você quer ganhar dinheiro online, assista a cada segundo desse vídeo, pois para ganhar dinheiro assistindo vídeos você não precisa responder pesquisas, você não precisa investir nada, você não precisa promover produtos como afiliado, você só precisa de um celular ou computador conectado à internet para assistir vídeos e ganhar dinheiro. Se você gostou dessa ideia, então já deixa o like nesse vídeo agora, e caso não esteja inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim a cada vez que eu postar um vídeo novo, te ensinando um método para ganhar dinheiro, você vai receber uma notificação, vai poder assistir o vídeo, aplicar o método primeiro, e com isso ganhar mais dinheiro. Então não perca tempo e se inscreva no canal agora mesmo. Agora vamos ao vídeo, esse é apenas o primeiro site para assistir vídeos que eu vou te mostrar, com o segundo site você vai poder ganhar até um dólar por vídeo assistido, então continue assistindo para você conhecer os dois sites, utilizar os dois sites e ganhar mais dinheiro assistindo vídeos. Com esse primeiro site você já vai começar com um dólar na sua conta, esse é um bônus apenas por você se registrar. Com esse site você vai poder ganhar dinheiro respondendo pesquisas, jogando jogos, assistindo vídeos e mais. No entanto, o nosso foco vai ser assistir vídeos, pois é uma das formas mais interessantes para ganhar dinheiro. Outra coisa interessante desse site é que ele vai te pagar através de Paypal, Bitcoin ou através de outros gift cards. Inclusive já me conta aqui nos comentários qual o seu método de pagamento preferido. O meu particularmente é o Paypal. E o seu? Me conta aqui nos comentários. Como você está vendo aqui, esse site tem maneiras fáceis de ganhar. Você será recompensado por coisas como jogar, responder pesquisas, inscrever-se em sites, instalar aplicativos. Mas se você não quiser fazer essas coisas apenas assistindo vídeos, você já vai poder ganhar dinheiro com esse site. Para isso basta reproduzir os vídeos em segundo plano no seu telefone ou computador. Você vai poder utilizar esse site em qualquer lugar do mundo, pois ele está disponível internacionalmente e inclusive possui oportunidades para ganhos nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Itália, Japão e vários outros países. E se você está no Brasil, você também pode utilizar esse site. E o site que eu estou falando é o GG2U, que você pode acessar ele em gg2u.org. Chegando aqui no site, a primeira coisa é se registrar para criar uma conta e já ganhar um dólar de bônus apenas por isso. Para criar sua conta, você coloca aqui o seu primeiro nome, aqui o seu endereço de e-mail, escolhe o seu username, escolhe uma senha, aqui você seleciona o seu país e como você está vendo, funciona para qualquer lugar do mundo. Em seguida, você marca essa caixa dizendo que concorda com a política de privacidade. E com os termos de membro, você pode consultar essas políticas clicando nesses links. Em seguida, você clica nesse botão, Seguir Up for GG2U. Depois de fazer login na sua conta, vai ser essa tela que você vai ver, em que aqui você está vendo que já começa com um dólar. E essa barrinha que você está vendo é o mínimo de saque nessa plataforma. Aqui com apenas 7 dólares, você já pode solicitar o saque. Então você começa com um dólar e basta ganhar 6 dólares para já atingir o mínimo de saque e já solicitar o seu pagamento. Aqui você já está vendo algumas ofertas e a cada 100 coins que você ganhar nessa plataforma, isso equivale a um dólar. Você também pode completar essas ofertas, mas a forma mais interessante é assistindo vídeos, utilizar esse site para assistir vídeos e ganhar dinheiro na internet. Para isso, você vê nessa opção vídeos. Aqui aparecem algumas instruções. A primeira é que a cada 200 pontos de vídeo que você acumular, você vai ganhar um Silver Token, em que com isso você pode ganhar entre 1 e 3 dólares na sua conta. Aqui você já pode ver várias categorias de vídeos para você assistir e ganhar dinheiro. Para isso, basta clicar nessa opção Start Earn. Em seguida, você clica nesse botão e os vídeos já vão ser reproduzidos na Radioht TV. Para isso, você precisa ter uma conta nesse site, radiohttv.co, e depois conectar o site GG2U a essa plataforma para que você possa fazer a conversão dos seus pontos. Para criar a conta é muito simples, basta acessar o site. E aqui você pode fazer o login direto com o Facebook ou com a conta Google, que é bem mais rápido. Ou você pode escolher o username, digitar o e-mail, escolher uma senha, marque essa caixa dizendo que é maior de 13 anos e que concorda com a política de privacidade e os termos de uso. Pode desmarcar essa caixa, resolve esse recapture e clica em SIGUP. Depois de fazer login no site, o próximo passo é conectar o site GG2U a sua conta aqui na Radiohttv. Para isso, é só vir nessa opção Transfer Points. Depois aqui, você vem nesse link para conectar uma nova conta. Seleciona aqui o parceiro, procura GG2U. Aqui está o site, você seleciona essa opção. Em seguida, você clica nesse botão para você fazer login no site GG2U e conectar a sua conta da Radiohttv. Depois de ter criado a conta, já conectado ao site GG2U, você vai começar a assistir vídeos e ganhar dinheiro com isso. Em média, você vai ganhar 3 pontos a cada vídeo assistido, mais anúncio. Então, você clica nessa opção Start Earning e aqui já vai abrir em uma nova guia o vídeo sendo reproduzido. Você pode dar play e aí basta deixar o tempo desse vídeo ser consumido. Uma dica que você pode fazer é utilizar essa extensão para o Google Chrome, em que com ela você consegue acelerar os vídeos e com isso assistir mais vídeos em um menor tempo possível. Além disso, uma vez por dia, vai aparecer essa opção Rewards e aí vai ter um código. Você clica em adicionar e aqui vão ser creditados os pontos do dia anterior. Depois que você acumular os pontos aqui na Radiohttv, você pode transferir eles para o site GG2U. Com apenas 9 pontos, você já pode fazer isso. Basta clicar nesse botão Start Reden Process e seguir as instruções. Depois que esses pontos chegarem aqui na GG2U, você vai poder ganhar entre 1 e 3 dólares a cada 200 pontos. E com apenas 7 dólares, você já vai poder realizar o saque. Você pode solicitar o saque através do Paypal ou através de Bitcoin, utilizando alguma carteira como a Coinbase. Para isso, basta clicar nesse botão para solicitar o pagamento assim que você atingir o mínimo de 7 dólares. Mas eu ainda vou te mostrar um segundo site que você, utilizando esses dois, você vai potencializar os seus ganhos. E com o segundo site, você pode ganhar até 1 dólar por vídeo assistido. Mas antes disso, me responda uma pergunta. Você prefere utilizar o seu celular para ganhar dinheiro ou computador? Se for o celular, então faça um comentário. Eu quero ganhar dinheiro com app. Se for o computador, então você faz um comentário. Eu quero ganhar dinheiro na internet. Me deixe saber isso para que eu possa saber o tipo de conteúdo que você quer ver aqui no canal. O segundo site que você pode utilizar para ganhar dinheiro assistindo vídeos, na verdade é um aplicativo que está disponível tanto para App Store quanto para Google Play. Inclusive, ele está disponível em português. Como você está vendo aqui, ganhe dinheiro online no telefone, computador ou tablet, seja pago de onde você estiver, sem investimento. Inclusive, se você gostou desse detalhe, deixe o like nesse vídeo agora, pois isso é muito importante para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Transforme o seu tempo em lucro. A ZariClaim é uma solução flexível que pode ser utilizada integralmente ou adicionalmente para qualquer pessoa ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Basta ter um dispositivo conectado à internet para que você seja pago pelo tempo que você utiliza a plataforma. Você tem muitas formas de ganhar dinheiro com esse aplicativo, como jogar jogos, responder pesquisas, interagir nas redes sociais, navegar em sites, escrever comentários, criar contas, assinar boletins informativos, fazendo compras e assistindo vídeos. E você vai poder ganhar dinheiro online com esse aplicativo, que como ele está dizendo aqui no site, seguindo instruções simples, em apenas um mês você pode ganhar até 150 dólares. No entanto, não há limite de ganhos. Você pode definir quanto tempo você vai trabalhar com esse aplicativo e quanto você quer ganhar nessa plataforma. Então, para começar, você precisa criar uma conta aqui na plataforma. Para isso, basta acessar o site, depois vem nessa opção Registre-se, no ZariClaim, depois você vai fazer um rápido cadastro com o seu e-mail e senha, ou se conectar com a conta Google ou com uma conta da Microsoft. Em seguida, você clica em Próxima etapa e preenche com as suas informações pessoais. A outra etapa adicional é confirmar o seu e-mail. Para isso, você vai receber um e-mail igual a esse e basta clicar nesse botão para verificar a sua conta. Depois de fazer login na sua conta, vai ser essa tela que você vai ver, em que aqui no topo, você acompanha os seus ganhos estimados, o seu saldo. E para ganhar dinheiro utilizando esse site, você vê nessa opção Ganhe. E aqui, como você está vendo, existem vários métodos de ganhar, como jogar jogos, engajar nas redes sociais, navegar por sites, escrever comentários, criar contas e assinar boletins, comprar online e também assistir vídeos. A opção mais interessante e divertida é assistir vídeos. Para isso, você clica em Ganhe. E aqui, você vai ser direcionado para baixar o aplicativo da Zery Claim no seu celular, tanto iOS quanto Android. Para isso, você faz a instalação, depois conecta a sua conta e já pode ganhar dinheiro assistindo vídeos. E quanto que você pode ganhar com esse aplicativo? Dependendo da tarefa, existe uma taxa média de pagamento. Por exemplo, para engajar nas redes sociais, você vai ganhar entre 300 de dólar e 30 centos de dólar. Para jogar, você vai ganhar de 1 dólar até 50 dólares. Respondendo pesquisas, você pode ganhar entre 1,50 e 15 dólares. Navegando em sites, você pode ganhar 1 cento de dólar até 15 centos de dólar. Fazendo comentários, você pode ganhar até 3,50. Criando contas, você pode ganhar até 5 dólares. Comprando online, você pode ganhar até 12 dólares. E assistindo vídeos, você pode ganhar de 1 cento de dólar até 1 dólar por vídeo assistido. Então, esse é um dos aplicativos mais interessantes para assistir vídeos e ganhar dinheiro. E eu tenho certeza que você vai gostar de utilizar essas duas plataformas para ganhar dinheiro assistindo vídeos e fazer uma boa renda extra. Os pagamentos podem ser realizados através de transferência bancária, PayPal e Payoneer. Além disso, se você escolher a moeda de pagamento dólar americano, você não vai ter nenhuma perda na troca de moeda. Utilizando outras moedas disponíveis nessa lista, você vai perder em torno de 5% do que você ganhar nessa plataforma. Agora, pegue esse vídeo e compartilhe com alguém que está precisando fazer uma renda extra. Eu espero que você tenha percebido o valor nesse conteúdo. Me deixe saber deixando o like no vídeo. Também me conta aqui nos comentários. Se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e você não precisa sair daqui, pois eu recomendo que você assista um dos dois vídeos que vão aparecer na tela final. Para isso, basta clicar na tela agora mesmo.